Olha, a tinta pra cima, primeira aqui é do meio, tem outra aqui, ó, outra aqui, a tinta sempre pro lado de cá, ó, pra cá. Aí vira o pincel, tem outra, e a tinta pro outro lado, olha só, aqui nesse meinho, olha, vem pro meio, vai e solta, que aí vai ficar fininha aqui e aqui cheinho, vem e solta. A tinta sempre só de um lado do pincel pra fazer as pétalas. O cuidado é de virar o pincel. Se eu vou fazer as pétalas pra este lado aqui que tá pra mim, a tinta tem que ficar pro meu lado, tá? Se eu vou fazer aquelas pétalas que tão pro lado de lá, eu viro o lado que tem tinta pro lado de lá. É só seguir isso aqui que dá certo. A rosa, ela é arredondadinha. Eu venho construindo as pétalas, não é cortar, gente. É construir, delinear, fazer, menos cortar. Se eu for cortar as pétalas, eu tô acabando com a rosa, né? Aí eu vou deixar saltá-lo da rosa. Então, vamos delinear as pétalas, vamos construir as pétalas, iluminar as pétalas. E aqui é nesse sentido, olha, arredondado. Eu fiz essa, essa, tenho que fazer mais uma aqui no meio, olha, arredondando mesmo, ó. Pronto, aí venho pra cá, pra baixo, ó, pincel, a tinta pro lado de lá, venho continuando fazendo a construção da rosa, fazendo as pétalas, olha. Aqui no meio já tá bem escurinho, eu viro o pincel com a tinta pro meu lado e faço um risquinho aqui, ó, e já construí uma pétala. Eu tenho que continuar construindo as pétalas pra fazer a rosa, mas nesse sentido arredondado. Então, vamos fazer arredondado. Se tiver dificuldade, faz pequenininha a rosa e aí com o tempo você vai aumentando. Daqui uns dias já vai tá fazendo aquela rosa gigante de um metro que a gente faz aqui no ateliê, no emborrachado. Mas o segredo é saber colocar a tinta certa. A rosa vermelha é uma das mais fáceis de fazer, de executar, olha. Vamos pra essa aqui. Pego a tinta vermelho vivo, pincel pequenininho, só pra vocês verem, esse não, acho que nem tem mais o número. Mas acho que é o número oito. Aqui, aí eu coloco o púrpura assim. A gente pode também vir com púrpura depois, dando mais um acabamento aqui.